E é você amor, não tá que me sedia E é você amor, não é o melhor no final E é você amor, não é o melhor no final E aí você amor, não quer se unserer no final E agora você tem por ter que Seal E é você amor, não é o melhor no final E os férias de recorrência Chegou pra lá Chegou pra lá E a presidência E a dor de escassar Que o povo já se cria Sem a pausa Amém. Amém.